Ela senta travando a porceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal, ela é perfeita usando a porquinha Quando te deixa ter guia, perfeição entre tu Ela senta travando a porceta, ela é sinistra no sexo anal Ela é sinistra no sexo anal, ela é perfeita usando a porquinha Quando te deixa ter guia, perfeição entre tu Pirocada que acaba, tu nunca toma o cê tia Tu nunca toma o cê tia Joga xerega com força, reteja na guia Joga rapida com força, é bela, joga rapida com força Bomba na cria de fórum legal, bomba na cria de fórum legal Sou um canibal, 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 carrebenta, tabu dando sexo anal Sou um canibal, sou um canibal, carrebenta, tabu dando sexo anal Sou um canibal, carrebenta, tabu dando sexo anal Quando o menor manda 10, que 10, quando manda você 10 Quando o menor manda 10, que 10, quando eu manda você 10 Vem, vem, periquita, vem, vem, periquita Faz desse jeito gostoso mulher, bem rebolado na pica Faz desse jeito gostoso mulher, bem rebolado na pica Vem, vem, periquita, vem, vem, periquita Piranha, filha da puta, piranha, filha da puta Cali, bicho, cali, bicho Fala pra caramba, quero ver se é bravada Cala a boca e me mama Cala a boca e me mama É quatro do busão Vinte da pílula e mais cinco da faranga Cala a boca e me mama Cala e me chupa Cala e me chupa Cala a boca e me chupa Cala a boca e me chupa I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes being like two You made this mess and left me with the pieces Now I wanna burn all the bridges between us I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my head I've been stuck on me on your way But it's not like I need it And you may have some history But we don't have to repeat it You made this mess and left me with the pieces Now I'm gonna burn all the bridges between us I can't focus, I can't forget I've been thinking too much lately I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my, I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my, I just need to clear my, I just need to clear my head I just need to clear my, I just need to clear my, I just need to clear my head